E por último, o que acontece é a remoção de aspas. As aspas que não fazem parte da expansão são removidas. Então, é simples assim. Deixa eu limpar aqui. Então, vamos fazer que var é igual a, entre aspas simples, eu vou colocar casa de papel. Esse D aqui está entre aspas e essas aspas aqui em cima só estão delimitando o conteúdo dessa variável. Tá certo? Então, olha só. Vamos expandir. Eu não estou entendendo muito o papo que está rolando lá. Covar. Olha lá. As aspas foram removidas aqui, essas duas, porque não fazem parte da expansão, mas essas fazem. E tem outras consequências interessantes. Por exemplo, uma coisa que vocês não devem saber, que muito pouca gente sabe, é que o comando teste, o operador padrão do comando teste é o "-n", o traço n. E ele serve para você afirmar na sua expressão que a string que você quer expandir não é uma string vazia. Então, no caso var ali, tem lá o seu valor, a gente sabe que não é uma string vazia. E eu vou usar a expansão aqui. E eu quero testar o estado de saída do comando teste, porque é essa a comunicação do comando teste com a gente. É o estado de saída dele que vai dizer se a nossa afirmação é falsa ou verdadeira. Se for sucesso, é verdadeira. Se for falsa, dá erro. Então, eu vou pegar o estado de saída do último comando, expandindo o cifrão e a interrogação. Aqui, nesse caso, o número excessivo de argumentos. Já deu um probleminha aí para mim, né? Mas, enfim, eu vou fazer diferente. Em vez de colocar aquele teste e tal, 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 eu vou fazer o seguinte, ó. Anset var. Var não está definida. Ela não tem nada em var. Vamos fazer de novo? Deu sucesso. Como assim? Eu estou afirmando que var não é um string vazia. Var sequer existe. E eu tive sucesso nesse comando teste. Como assim? Como assim? Que o que aconteceu é que na terceira etapa de processamento, var não expandiu nada. Traço N é o operador padrão. Portanto, ele pode ser ocultado. E o que o teste está testando? Está testando a string traço N. É como se eu estivesse fazendo aqui traço N, traço N. O traço N é subentendido e está testando o próprio traço N. Então, aqui, de fato, não é uma string vazia. E é muito louco isso, né? É uma inconsistência perigosa. Isso não acontece na versão bash, por exemplo, no comando teste, né? Mas, a solução aqui, o que que é? Lasca-lhe aspas. Agora deu erro. Por quê? As aspas só vão ser removidas no último momento. E nesse último momento vai ficar claro que aqui tinha um argumento a mais sendo passado para o teste. Aí ficou claro que esse menos N é o operador e não a palavra testada. Entendeu? Aqui tem o argumento que é uma string vazia. É muito louco essa coisa toda. Porque, na verdade, não deveria ser obrigatório utilizar aspas aqui. Mas, pela natureza, pela estrutura do próprio comando, é complicado. E esse problema se repete na versão do teste, que é o comando abre colchete, né? Aquele colchete ali é um comando. E esse último colchete aqui não é parte do que foi aberto. Não é um operador que você abriu e fechou. Esse aqui é o último argumento obrigatório do comando colchete. Sem esse último argumento, o colchete não funciona. Então, veja aqui o que acontece também com o colchete. Olha lá, deu sucesso. É como se VAR existisse. Mas não, o que foi testado foi o menos N. Porque menos N é padrão e pode ser ocultado. Colocando entre aspas. Tá lá, agora sim. VAR não expandiu nada e isso provocou um erro. Agora vamos ver aqui, ó, com os colchetes duplos. Sem aspas. Erro. É isso que se espera. Por que que deu certo? Porque, primeiro, os colchetes não são comandos. Esses colchetes duplos são palavras reservadas que estão limitando a avaliação de uma expressão. Colocar ou não o traço N aqui não faz a menor diferença. Porque o operador padrão de seja lá o que for que eu colocar aqui, será o traço N. Tá? E colocando o traço N, ele não vai ser confundido com a expansão da variável. Então, isso tem que ficar muito claro. Se você tá fazendo o script em shell, em bash, não faz diferença você colocar aspas. Pessoal, mas tem que colocar aspas. Não, só se você quiser fazer o teste POSIX. Aí você tem que colocar aspas. Você tem que saber o que você faz. Não tem que ouvir gente que está defecando regras. Não há regras. Quem decora a regra, eu nem sei lá. É como se falasse, a gente falava no ensino médio, né? Fórmula, como o nome diz, é fórmula. Aqui é a mesma coisa. Entende como a coisa funciona e daí você se prepara para as consequências. Você entende as consequências das suas escolhas, do seu código. É assim que se programa em shell.